Depois de culpar o próprio namorado para se livrar das acusações pelo assassinato de Fausto, Rafaela vai ficar chocada quando o verdadeiro matador se revelar em O Rei do Gado. A cínica vai afirmar a Jeremias que deu a arma dele para Marcos dar cabo do advogado, mas o Rei do Café vai rir alto da falsa sobrinha. Vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa treta de O Rei do Gado. Quando Rafaela questionar a postura de Jeremias, o ricaço vai confessar o crime e ainda dirá que não sente nenhum remorso. A essa altura, as investigações do homicídio estarão a todo vapor. Novos crimes, como a morte de Ralph e um tiro no próprio Jeremias, vão estimular o delegado Valdir a se debulhar na onda de violência que ronda Bruno Mezenga. O homem da lei vai ficar ainda mais instigado a resolver o mistério por trás da morte do delegado quando descobrir que Rafaela se fazia passar por Marieta Berdinasi. Ele a chamará para um interrogatório e ela dirá ter surrupiado a arma do tio e pedido ajuda de Marcos para se livrar do advogado golpista que estaria a incomodando. Valdir vai chegar a decretar a prisão preventiva dela, mas mudará de ideia quando receber uma visita de Jeremias. O chefe da família Berdinasi vai salvar a falsa sobrinha e o delegado vai permitir que eles se resolvam em casa antes da justiça agir. Na fazenda, o Ricasso vai perguntar por que a farsante mentiu para a polícia. Ela vai negar ter prestado falso depoimento e ele insistirá que não acredita nela. Ressabiada, a personagem de Glória Pires vai perguntar como ele tem tanta certeza de que ela não mandou matar Fausto. Será aí que o italiano vai admitir o crime sem nenhum remorso. Ele cometeu o homicídio para vingar o legário morto pelo advogado. A personagem de Glória Pires quase vai cair dura com a revelação. Será que o veterano vai encurralar a Rafaela e dirá que a história dela está mal contada desde o início em referência ao fato dela fingir ser Marieta? A conversa vai acabar com Rafaela admitindo que deu um tiro no agricultor, mas no fim eles farão as pazes e Jeremias até vai deixar parte de suas terras para golpista. E nenhum dos dois vai ser preso, tá? O único que vai acabar na cadeia será Marcos Mezenga, julgado pelo assassinato de Ralf. Se você quiser saber mais detalhes entre a rixa das famílias italianas, já sabe, né? É só ficar ligadinho aqui no Notícias da TV. Eu sou a Luiza Leão e te encontro em um próximo vídeo por aqui. Até mais!